Estabando, flimando, porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais amar o nosso Mas tem alguém que faz mais mais gostoso É pros nossos que a gente não acredita ser Fala aí, velho, tá real É o que que faça, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu É o que que faça, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu É o que que faça, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu É o que que faça, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu E quando a gente não quer mais amar o nosso E tem alguém que faz mais gostoso É pros nossos que a gente faz pessoas E você fala aí, velho babero Bebe que faça, puxar um negocinho aí E faça uma lança, fica sem rias em pedra Mas a lança, só se não se esquecer Aquela coisa ainda que se acaba Bebe que faça, puxar um negocinho aí Fica tem rias em pedra Bebe que faça, puxar um negocinho aí E se acaba Bebe que faça, puxar um negocinho aí Bebe que faça, puxar um negocinho aí